1, 2, 3 e aí galerinha do meu canal aqui com o mesmo convidado de sempre Se quiser, se não quiser, tô nem aí Nós já sabemos que a troca de ar com o meu amor Gente, hoje Pedro vai furar a sobrancelha O que eu queria é eu furar o amigo, mas não dei de ideia Não, então Isso aí, então só ele vai furar a sobrancelha E eu acho que vou furar a orelha Acho que não, não vai Que fomeira, tem que ter tempo de aluno não, Camila Ah, que delícia Dá um oi pras pessoas Vamos ficar felizes da boquete do colega Parabéns, parabéns Mas parabéns assim com uma energia caótica Cadê o parabéns do coração Imagina o rapaz aqui, Camila Como é que é? O Pix O carinho é chato Deixa aí, Tom Deixa Eu deixo, mulher Que delícia Deixa eu furar mais um bico Em cima, o meio e a cauda A cauda A cauda Eita, vai furar a cauda Ou o torfinho Perecina Repinho E torfinho Repinho Repinho Não, a cauda retinha Olha que babado Vai ficar bom ali Eu sei, mano Não vou te elogiar, não Não, cara, que eu fico nervoso quando eu beijo por anos Seja boa sorte, né Boa sorte, vai dar certo Obrigado É por que a lei, depois de tudo, né Bichatou criticou ele, porque ele beijou um monte de boca, ele tá vendo a mesma boca que... Aí, no Olha O que tá vomitando, sai perto de mim, é legal, cara Não, tem que sair perto de você, boa rapa Tá doendo? Não, tá doendo? Não Nada 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 Eita, eu cuido mais a vida do Italo do que a da minha própria vida Doeu? Oi Oi Doeu, hein, não, hein Não, eu vi a paga Eu vi lá, não, pô, tô com arco, eu acho Tá aqui Me viu o pé de cura, hein Oi Vem mais, não E aí, gostou? Gostei Tu dá um tour aqui Olha, gente Ficou mais Agora sim Dá pra... Então, foi outra. Fura outra? Sim. Não, não, vai ficar assim não, boa, é? Fura, enfim, não é do furo, mas é do furo. É que tu achou, né? Tu nunca vai chegar à minha parte. Fua perfeito, né? Nunca vai chegar à minha parte. Cada um deve ter que esperar o momento próximo. Se você não tiver certo momento eu vou tirar o seu hoje, viu? Tá bom, fiquei quieta. Deixa o menino aí, deixa ele se furar. Ai, ainda, tem um babado também para fazer. Amanhã. Como chegar na minha pessoa Ah, tem outro babado também pra fazer em mim Vocês querem também que eu fique Só em torno de vocês Babado, qual é? Vai dar um pinguim Um pinguim, que é o mesmo Outro de pinguim Como é? Como é? Amanhã estamos vendo se ele vai fazer o que? Tatuagem, né? E ela quer botar o cabelo novo Eu e ele e você também Você também Eu vou fazer Tu vai fazer o meu nome e tu vai fazer o meu nome E meu cabelo, vai ser que horas? Primeiro eu vou fazer o cabelo da minha filha De noite, se der tempo a gente vai Aí se minha filha fizer merda, não vai fazer o cabelo E eu puxo o pisco E eu puxo o pisco Meu Deus do céu E ela nem pode deixar Ela não tá me dando trabalho Mas a minha pai prometeu que não vai dar mais trabalho Prometo Não vou dar mais trabalho Chega o problema no momento Então ela vai ferrar um bico Ai meu Deus, meu palacão Cadê meu celular? Olha lá, não deixou Mas depois que botar, né mulher? Esse primeiro foco em tu Eu sabia que tava com duas pessoas Não Gente, não era nem pra eu deixar Mas eu deixei Acabou Ai, ai, ai Ai Tá doendo? Acabou Acabou Ai, ai, ai Doeu? Ou só a pressão? Doeu ou só foi a pressão? Doeu Tô suando Foi a pressão ou doeu ou foi só a pressão? Não sei Vou plantar a bamba Doeu psicológico Eita, agora a amiga é a amiga, né? É a amiga Desculpa, o problema Fica na sua Que aqui eu me resolvo Tome Olha, que babado É uma menininha responsável É uma menininha responsável É uma menininha responsável É uma menininha aprendada Ele pensa que amanhã não bateu a pateira Não Não Ele não fez tudo não Amanhã na primeira rádio inteira, querida Não tô muito pequeno não É tão linda, volta aí Não, Camila ficou lindo Não Não vou Vixe Vou colocar a mão na minha época de festa Eu não vi que ela Estufa Pode levantar? Não Tá vendo? Deu não Deu não Deu não Eu jurei que esse momento não ia acontecer E não aconteceu E amanhã você vai A gente de novo Vai estar suado Vai sim Vai sim Você prometeu Vai sim Vai dar certo O cara falou que a gente deu até de madrugada Você tem que acompanhar a gente E é isso, minha gente Meu piso ficou furado O piso ficou Eu tô na foto ainda Calma Meu ombigo está furado E é isso, meus amores Arraste pra cima Que essa série Eu ia furar Faz sim Eu não tô acreditando Pois é Furei um e vou furar o outro Lá na gora Influenciaram Alguns minutos depois Aconteceu isso Vai ficar na toa, viu Camila E agora sim Arraste pra cima Até sucesso